Para que gritar? Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos. Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas para que gritar quando a outra pessoa está do seu lado? Questionou o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça. E o mestre voltou a perguntar. Então, não é possível falar em voz baixa? Várias outras respostas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. Então, ele esclareceu. Vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando ela está aborrecida? O fato é que quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir esta distância, sentem que precisam gritar para poder serem ouvidas e escutar mutuamente. Quanto mais aborrecidas estiverem, mais fortes terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância. Por outro lado, o que sucede quando duas pessoas estão enamoradas? Elas não gritam, falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes, estão tão próximos seus corações que nem falam, apenas sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar. Apenas se olham e bastam. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas que se amam estão próximas. Por fim, o pensador concluiu, dizendo. Quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem ainda mais. Pois chegará um dia, em que a distância será tanta, que não mais encontrarão o caminho de volta. Esquecerão de Deus.